Criar laços de amizade social e promover a saúde física e mental em crianças e adolescentes. Esses são os objetivos de uma paróquia da Diocese de Campos, no Rio de Janeiro, que criou uma escola de futebol e a ideia já conquistou muitos jovens da região. Vamos ver. Lucas da Silva tem 15 anos e faz tratamento para ansiedade e depressão, mas encontrou algo que o deixa bem melhor, o futebol. O futebol está sendo bom para mim, com ansiedade, com a depressão. Eu estou até parando com os meus remédios, estou parando, já diminuindo as doses. Lucas faz parte da Escola de Futebol Artilheiros de Jesus e Maria, um projeto organizado pela paróquia Nossa Senhora da Penha, no distrito de Morro do Coco, em Campos de Goitacase, que reúne crianças e adolescentes de 10 a 15 anos. Em um grupo de amigos, a gente decidiu criar o projeto com o apoio da igreja, conversamos com o padre e tivemos o apoio da diretora da Escola Municipal, que nos oferece o espaço da quadra. E, a partir do início do projeto, a gente começou a pedir doações para que a gente pudesse ter material para iniciar e dar sequência no projeto. E, graças a Deus, Nossa Senhora, que a comunidade chegou junto, a gente conseguiu vários patrocínios, a gente conseguiu arrecadar todo o material esportivo, bolas, redes, coletes, entre outros. E, desde então, desde agosto do ano passado, a gente deu início e vem sendo muito frutuoso. O projeto só tem crescido. Além de ajudar na saúde física e mental das crianças, também incentiva a realizarem seus sonhos. Eu gosto muito do esporte. Ele me ajuda muito na minha saúde física e mental. Eu sonho em ser um jogador de futebol profissional, estar aqui jogando, como Cristiano Ronaldo, alguns jogadores muito bons que eu sonho em ser também. E, para participar da escolinha de futebol, uma das exigências é fazer catequese e ser disciplinado com os estudos. Como a gente usa o espaço da escola, a gente também trabalha em conjunto com a escola, onde a gente acompanha as notas das crianças, onde a gente cobra o desenvolvimento deles e o respeito, a responsabilidade, tanto em casa, quanto na igreja, quanto na escola, para que o objetivo maior se tornem pessoas com honestidade, pessoas com caráter ímpar e que possam sempre ser seres humanos do bem. É o que a gente mais precisa. E, graças a Deus, a gente vê uma evolução muito boa nas crianças, a amizade deles. Sempre estão aqui junto com a gente e tal. E vem se formando uma família. E vem se formando uma família.